Poção de Pedra, hoje pra mim é um motivo de muita honra, de muita alegria estar aqui hoje com meu amigo Valnei, prefeito Lave Pelo de Conceição do Aguaçu, meu presidente do partido do Pelo do Estado do Maraéu, o Josemar do Maraéuzinho, meu pai Raimundo Louro, onde tem me dado muita sustentação, principalmente na cidade de Poção de Pedra. Minha deputada até tinha hoje, esposa do deputado federal Josemar do Maraéuzinho. Hoje é um motivo de muita honra, de muita alegria, onde a gente recebe essa grande satisfação, essa grande oportunidade de ter o Valnei, um pré-candidato a prefeito da cidade de Poção de Pedra, um homem de responsabilidade, um presidente da Câmara, um vereador que mostrou todo o seu serviço, sua capacidade e sua gerência dentro da cidade, trazendo qualidade de vida às pessoas. Valnei, sinta-se à vontade, é uma família PL, é uma família hoje que dá dignidade às pessoas e principalmente a qualidade de vida. Nós precisamos de pessoas compromissadas e igual a você. Hoje eu estive aqui com o meu presidente Josemar do Maraéuzinho, onde ele falou, disse, são essas pessoas que nós precisamos compartilhar. São as pessoas compromissadas que vêm da qualidade de vida às pessoas. E você, como presidente da Câmara, lá de Poção de Pedra e pré-candidato a prefeito dessa cidade, eu quero aqui mandar um abraço, um beijo carinhoso ao deputado Vinícius Lourdes e digo para todas as pessoas de Poção de Pedra, fiquem à vontade que nós temos um pré-candidato compromissado, realmente, e responsabilidade, que é o Valnei. Um grande abraço. Epa, a gente lhe gosta. Boa noite, meus amigos de Poção de Pedras. Para mim, um motivo de satisfação, de alegria, em recebendo grandes lideranças aqui na minha casa, como o nosso deputado federal, futuro governador do Maranhão, Josemar do Maranhãozinho, a sua esposa, deputado Detinha, seja bem-vindo à cidade de Pedreiras, meu amigo Valnei, deputado Vinícius Lourdes, prefeito Prevepel de Conceição do Lagoa Sul. A família PL cresce a cada dia, mas vamos falar de Valnei. Valnei, todo mundo conhece no Médio e Meari, principalmente em Poção de Pedra. Evangelico, oficial de justiça, advogado, presidente da Câmara por vários mandatos, pessoa simples, de decisão, humilde e trabalhador. E hoje a política requer esses requisitos do político. E todas essas qualidades estão em Valnei. Simples começou a sua pré-candidatura a prefeito, apoiado pelas bases, lideranças, sindicais, pelo povo. E é importante, Valnei, que agora você está na família PL, com o apoio do nosso deputado Josemar do Maranhãozinho, que tem feito um brilhante trabalho no estado do Maranhão. E tem futuro para o Maranhão, com fé em Deus, nesta luta do dia a dia, mostrando o seu trabalho imbuído com sua esposa, com toda a bancada federal, que hoje está vindo para o PR fazendo um grande trabalho no Maranhão. Atender a todos os seus prefeitos, indo buscar recursos em Brasília, brincando pelos melhores dias nas cidades, que é esse o trabalho de Josemar. Olá, meus amigos de Poção de Pedra. Realmente, graças a Deus, o Partido PL cresce cada vez mais na mão desse nosso presidente, Josemar de Maranhãozinho. E hoje, com a nossa pré-candidatura de Valnei. Muito prazer, é um prazer enorme para o partido. Sejam muito bem-vindos. A gente precisa de pessoas assim, vereador, presidente de cana, homem sério, com grandes projetos. Por isso que o nosso partido cresce a cada dia. Hoje, estamos aqui para testemunhar o prefeito Conceição Lagoaçu, esse nosso grande guerreiro aqui, deputado Vinícius Louro, o nosso presidente do partido do PL, e o nosso grande guerreiro aqui, Raimundo Louro. Então, essa noite, com certeza, temos muito a comemorar, porque o nosso partido cresce cada vez mais no estado do Maranhão. Boa noite, povo de Poção de Pedras. Estamos aqui hoje, reunidos na casa do senhor Ramundo Louro, pai do nosso deputado Vinícius Louro. Estamos aqui reunidos com o nosso deputado federal, Josemar do Maranhãozinho, a nossa deputada Detinha, e o nosso deputado Vinícius Louro, esse homem dinâmico e trabalhador. Estamos aqui lançando a candidatura do Valnei, presidente da Câmara de Poção de Pedras, e dizer a todos vocês que estamos enganjados nessa luta, porque daqui para frente nós somos família PL, e vamos lutar para que ele se eleja nessa cidade, porque é um jovem guerreiro, lutador, e tem feito um brilhante trabalho na frente da presidente da Câmara. Muito obrigado. 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 Obrigado.